Fala aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou falar pra vocês 5 dicas especiais de como você iniciar a caminhada e a corrida. Fica comigo até o final que eu garanto que esse conteúdo vai ser transformador na sua vida. Aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação porque daí você é notificado a cada vídeo novo que eu postar aqui no meu canal, beleza? Sem mais delongas, bora lá pro conteúdo. Galerinha, há dois vídeos atrás, mais ou menos, eu falei sobre o impacto negativo que o sobrepeso e também que a obesidade tem no tratamento antirretroviral injetável. Isso mesmo, você pode conferir o motivo lá. Há um tempo atrás também eu falei pra vocês sobre o impacto positivo que o exercício físico tem no sistema imunológico. Mediante isso, começaram, assim, um bastante questionamento sobre como iniciar, se eu devo fazer uma corrida, como que eu posso fazer essa caminhada, devo fazer musculação, enfim. Eu decidi trazer aqui pra vocês 5 dicas sensacionais pra que você possa, com segurança, iniciar a sua vida ativa de exercícios físicos com mais segurança. Então, bora lá pra primeira dica? A primeira dica, galera, são o quê? As roupas confortáveis. São roupas que permitam o quê? A transpiração. Durante o exercício físico, da sua caminhada, da sua corrida, você vai sim suar. É um mecanismo de defesa, né, pra poder manter a homeostase térmica, pra que a gente não fique super aquecido e dê alguns probleminhas lá no sistema nervoso central. Então, se você está com roupas que não te permitem transpirar pra você poder manter a sua temperatura em nível ótimo, o exercício vai acabar sendo mais desconfortável ainda e você vai querer desistir dele muito mais rapidamente. Então, beleza? Primeira dica aí pra vocês são roupas leves e confortáveis que permitam com que você transpire. Agora, galera, vamos lá pra nossa segunda dica? A segunda dica tá muito relacionada, o quê? Ao treinamento com pesos. Isso mesmo, galerinha. Sabe por quê? Quando a gente começa a treinar a caminhada ou então a corrida e a gente não tem uma musculatura forte que permita com que você caminhe e ande com segurança, você vai começar a jogar toda a pressão, vai começar a jogar todo o impacto e toda a responsabilidade pra suas articulações. E aí, ao invés de o exercício ser positivo, ele vai ser mais negativo. Então, ah, Michel, eu tenho que fazer o treinamento de força? Sim, você tem que sim fazer um treinamento de força. Ah, mas eu não gosto do ambiente de academia. Você pode procurar um estúdio de treinamento funcional. Você pode fazer, sim, um treinamento funcional em casa. Inclusive, como sou professor de educação física, caso você queira, é só entrar em contato comigo lá pelo Instagram ou então pelo meu e-mail que a gente bate este papo também. Então, galera, a minha segunda dica pra vocês é, sim, treinar o treinamento de força. Pegar pesado na musculação ou então no treinamento funcional. Vamos aí pra terceira dica? A minha terceira dica, galera, é um tênis adequado. Isso mesmo, você tem que ter um tênis mais confortável que auxilia aí na absorção do impacto. Entendam que o impacto, ele sim é importante por conta de uma coisa que se chama piezoeletricidade. O que que é isso? Quando você tem um impacto, esse impacto vai lá, passa pelos ossos, evidentemente, promove lá uma inversão transitória de polaridade e isso, eu tô resumindo aqui bastante pra vocês, tá? Isso vai promover a hipertrofia do osso também. É claro que é muito em menor escala em relação ao que acontece com a musculatura, mas sim, o seu osso hipertrofia também. Aí a gente tem que ter essa parcimônia, porque é impacto demais, musculatura despreparada, a gente pode acabar jogando aí pras articulações. Por conta disso, a gente tem que ter um tênis extremamente confortável que permita com que você treine, que você se sinta cansado por conta do exercício, mas que evite ao máximo as dores articulares. Combinado? Vamos lá, pra quarta dica. A quarta dica, galera, se refere ao quê? A hidratação. Sim, independente de qualquer coisa. Beber água é fundamental. Por quê? Pra todas as reações químicas que nós temos lá dentro do nosso corpo, no âmbito bem microscópico, a gente depende, sim, da água. Então, quanto mais hidratado você estiver, melhor vai ser pra essas reações acontecerem. E também, a água vai auxiliar na hidratação durante o exercício, vai facilitar aí a sensação de que a sua temperatura não está tão alta assim, e vai favorecer você continuar no exercício. Isso durante o exercício. Mas no pós, é importante também, também, melhor dizendo, manter a hidratação. Sabe quando você está com sede? Isso é ruim, porque significa que você já está desidratado. Ah, então eu tenho que beber água quando eu não estou com sede? Sim, você deve beber água quando você não está com sede. Inclusive, minha água... É tudo em qualquer momento? A gente deve, sim, se hidratar. Então, beber água, mesmo quando você não está com sede. Agora, vamos pra quinta dica. Mas, antes de ir pra quinta dica, eu quero pedir pra você se inscrever no meu canal e tocar o sininho da notificação, porque daí você é notificado a cada vídeo novo que eu postar aqui no meu canal. Aproveita, galera. Dá aquele joinha. Deixa aquele joinha pra mim, porque isso significa bastante. É como se fosse um feedback aí do meu trabalho. Aproveita também, faça um comentário, alguma dúvida, algum elogio que você possa fazer pra mim. Aproveita também e compartilha nas suas redes sociais, compartilha aí com seus amigos, pra que mais pessoas fiquem sabendo acerca dos benefícios e também dessas cinco dicas maravilhosas pra poder iniciar aí a corrida e também a caminhada. Combinado? Agora, vamos lá pra quinta e última dica. Ah, tem dica extra. Fica até o final, hein? A quinta dica é você começar gradativamente. Isso mesmo. Vamos supor que você passou o final de semana inteiro empolgado e na segunda-feira mesmo você já quer correr uma maratona. Gente, isso é impossível, porque você não vai aguentar. Você vai se sentir muito cansado, você vai ter muita dor durante a atividade e também na dor tardia, no pós-treino. Vai ficar quebrado aí uns 4, 5 dias. Então, o ideal é começar gradativamente. Ah, gradativamente quanto? A gente pode começar 20 minutos, 3 vezes por semana. A gente pode aumentar a quantidade de minutos, fazer 25 minutos, 3 vezes por semana. A gente pode fazer, sei lá, 2 vezes por semana, 40 minutos. A gente pode fazer também 30 minutos, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Ah, você me deu aí várias opções. Qual que você quer me indicar? Você que está começando agora, você pode fazer uma vez a cada 2 dias, 20 minutos. E por que eu falo para a gente fazer de 20 a 40 minutos, de 4, de 2 a 4 vezes por semana? Porque é uma zona de conforto desconfortável, por assim dizer. Porque o colegiado americano diz que, o colegiado americano diz que a gente, nesse intervalo de 20 até 40 minutos, é um intervalo de segurança, que a gente consegue adquirir condicionamento físico, o menor risco de lesão. E o que mais a gente quer evitar nesse momento é o quê? É lesão. Por isso que eu falo para vocês, começar gradativamente. Agora, você que ficou até aqui, galera, vamos para algumas dicas extras. Isso mesmo, eu separei aqui para vocês 5 dicas, e agora mais 3 dicas extras para completar aí esse conteúdo sensacional para vocês. A primeira dica extra é sempre você consultar um médico para ver se está tudo bem, se está tudo ok com o seu organismo, com o seu corpo, para que você possa, assim, iniciar um treinamento. A segunda dica que eu falo para vocês é melhorar a alimentação. É você cortar os excessos, preferir os grelhados do que as frituras, colocar mais verduras, ter um prato mais colorido. E a terceira e última dica é você consultar um profissional de educação física para ele poder o quê? Te direcionar, te dar um norte para que você não fique perdido e para que você saiba o que fazer, o quanto fazer e também quando fazer. Galera, eu quero agradecer demais vocês que ficaram até aqui. Esse conteúdo maravilhoso foi feito para vocês e eu espero que vocês também compartilhem para que mais pessoas tenham acesso. É como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou.